E aí, segunda série, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre o realismo em Portugal. Próxima aula vai ser sobre o realismo aqui no Brasil. Então, para termos uma noção maior a respeito do que aconteceu, como é que foi o surgimento, todo o seu início, a sua origem. Então, o realismo em Portugal. O realismo em Portugal desenvolve-se nos últimos anos da década de 60 do século 19 e tem como marco a questão Coimbra. Então, vai ser ali no finalzinho do século 60 e o seu grande início vai ser a questão Coimbra. O movimento reflete o pensamento da elite intelectual do país, insatisfeita com o clero e a monarquia. É um período de agitação política, social e cultural que toma conta de grandes centros cultos educacionais, como em Coimbra. A escola realista de Portugal estende-se até 1890, quando Eugênio de Castro publica a obra O Aristos, um livro de poesia que seguia o modelo de si importado da França. O realismo em Portugal teve início, então, nos meados do século 19, que pôs de dois lados os que defendiam o romantismo e outros que defendiam o realismo e o naturalismo. Esse confronto ficou conhecido como questão Coimbra. Alguns queriam que mantivesse e outros algo novo, algo diferente, tirando aquele sentimentalismo pelo próprio nome. Agora, já algo mais real, mas dentro da realidade. Os principais representantes do realismo em Portugal foram essa de Queiroz e Antero de Quintal e Teófilo Braga, mas principalmente em destaque essa de Queiroz e Antero de Quintal. Então, desfazendo da importância do Teófilo Braga. Eles pertenciam à chamada geração de 70 ou geração de Coimbra. Eles se preocupavam mais com as questões sociais sociais e propunham novas maneiras de fazer literatura. Apresentavam novas ideias e modelos que chegavam de diversos países europeus, sobretudo da França e da Inglaterra. Assim, a literatura realista portuguesa veio mostrar que Portugal estava alicerçado em ideias retrógradas, as quais atrapalhavam o desenvolvimento cultural do país. Por esse motivo, essa nova fase literária focou na exposição do realismo, demonstrando a vida como ela é, em detrimento da visão idealista romântica. As ideias da geração de 70 foram essenciais para o avanço da literatura portuguesa. Foram capazes de modificar as posturas e as atitudes, trazendo à tona temas de caráter social. Vale lembrar que a questão Coimbra durou meses e, finalmente, do aelo de espadas entre Antero de Quental e Ramalho Urtigão. Também chamada de questão do bom senso e bom gosto. representou uma polêmica tratada em 1865 entre os literatos portugueses. De um lado, estava Antônio Feliciano de Caxilho, escritor romântico português, que queria que mantesse ali as suas características românticas. Já de outro lado, um grupo de estudantes da Universidade de Coimbra, que estavam Antero de Quental, Teófilo Braga e Vieira de Castro. A questão Coimbra foi o marco inicial do movimento realista, em Portugal. Ela representou uma nova forma de fazer literatura, trazendo à tona aspectos de renovação literária, aliado às ideias que surgiram na época em torno de questões científicas. Por isso, ela se afasta dos moldes ultrapassados dos ultra-românticos. Lembra aquele sofrimento exagerado, exacerbado por uma mulher? Tanto que ele sofria, a maioria morria de tuberculose, que bebia pra caramba, e jovens, muito jovens, atacando assim as posturas que atrapalhavam a cultura da sociedade portuguesa da época. A questão Coimbra é o clima ideal para o desenvolvimento do movimento, que ficou conhecido como questão Coimbra em 1865, quando se defrontavam jovens estudantes de Coimbra que estavam atentos às novas ideias vindas da Alemanha, França e Inglaterra. Nos anos 70, os intelectuais que integravam o grupo de Coimbra promoveram um ciclo de palestras que ficou conhecido por Conferências Democráticas do Cassino Lisbonense. Entre os participantes do ciclo está o jovem, essa de Queiroz, que estava alheio à questão Coimbra. Coimbra havia aderido ao novo pensamento realista e vai fazer toda a diferença. O contexto histórico que acontecia ali naquele momento. O realismo é usado para denominar a reação aos ideais românticos que caracterizavam a segunda metade do século 19. A Europa está na segunda fase da Revolução Industrial. Conhece o desenvolvimento do pensamento científico e das doutrinas filosóficas e sociais difundidas por Hegel, Augusto Conte, Marx e Engels e o evolucionismo de Darwin. As características do realismo em Portugal Muitas das características do realismo dos outros países também aparecem no movimento que surgiu em Portugal. Uma das particularidades, por exemplo, foi a proposta de realizar uma investigação objetiva da realidade para entender a relações sociais nos países. Os poetas e artistas passaram a chamar a atenção para as contradições sociais e para as pessoas que usavam as máscaras da hipocrisia para ditar regras sociais. A arte nesse contexto tornou-se engajada com os problemas de Portugal e teve a função de realizar denunciadoras sociais. Outras características. Nós temos, então, objetivismo e cientificismo, materialismo e negação dos sentimentos, reação à monarquia e ao clero, preocupação com o presente, ênfase nas ideias sociais e de revolução, preocupação com a realidade imediata de Portugal, foco na vida cotidiana e destaque para as pessoas comuns, ataque aos falsos valores, rejeição ao clérigo e à monarquia, negação da idealização e opiniões objetivas. Aqui nós vemos a imagem dos dois principais autores e falaremos sobre as suas obras. A princípio, nós vemos a ilustração de Antero de Quintal na nota de 5 mil escudos e ao lado dele temos essa de Queiroz. Antero de Quintal. Ele nasceu em 1842 e faleceu em 1891. A produção poética de Antero de Quintal é apresentada em três momentos, todos ligados à trajetória da vida do autor. As primeiras poesias são anteriores à questão coimbrã e ainda refletem o modelo romântico. Já os poemas odes modernas são denominados como um marco em sua obra e apontam uma fase de poesia revolucionária com forte influência do movimento em Coimbra. Os livros mais revelador de Antero de Quintal é Os Sonetos, definidos pela crítica, tecnicamente perfeitos e lógicos. Antero Tarquínio de Quintal nasceu em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, em Portugal, no dia 18 de abril de 1842. Descendente da família nobre, Antero era filho de Fernando de Quintal e Ana Guilhermina da Maia. Ele passou sua infância e cursou os estudos primários e secundários em sua cidade capital da ilha de São Miguel. Com apenas 16 anos, ingressou ao direito e foi estudar em Coimbra, onde se destacou com seu brilhantismo. Interessado pela política, filosofia e literatura, Antero, em 1862, com 20 anos, publicou seus primeiros sonetos intitulados Sonetos de Antero. Junto aos poetas portugueses, Luiz de Camões e Bocage, um de seus amigos íntimos, formou a tríade dos maiores sonetistas portugueses. Viajou pela França, Estados Unidos e Canadá, entretanto, foi em seu país que passou a maior parte de sua vida se dedicando à literatura e às questões políticas. Durante sua estadia em Coimbra, suas ideias socialistas começaram a desabrochar, graduando-se em 1864. Passa a viver em Lisboa, a partir de 1866, onde participou da fundação do Partido Socialista Português. Na capital do país, trabalhou como operário e editor da revista O Pensamento Social em 1869. Fundou o jornal A República. Foi um dos mais introdutores do socialismo em Portugal. Em 1869, vai morar no Porto, já cometido por tuberculose. A morte de Antero de Quintal. Foi diagnosticado com depressão e transtorno bipolar. Cometeu suicídio em sua cidade natal no dia 11 de setembro de 1891. Ele disparou dois tiros num banco de jardim, onde está escrito, parede, a palavra esperança. Sobre Antero de Quintal, o escritor português, essa de Queiroz, que foi de 1845 a 1900, acrescenta um gênio que era um santo. As principais obras de Antero de Quintal. Ele foi dono de uma obra essencialmente filosófica, social, política, metafísica e lírica. Antero de Quintal é considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa. Aí aqui eu tenho o nome de algumas das suas obras. Soneto Jantero, Beatriz e Fiat Lux, Odds Modernas, Bom Senso e Bom Gosto, A Dignidade das Letras e as Literaturas Oficiais, Defesa da Carta Encíclica de Sua Santidade, Portugal perante a Revolução de Espanha, Primaveras Românticas, Considerações sobre a Filosofia da História Literária Portuguesa, A Poesia na Atualidade, A Filosofia da Natureza dos Naturalistas, Sonetos Completos, A Filosofia da Natureza dos Naturistas, Tendências Gerais da Filosofia na Segunda Metade do Século XIX e Raios de Extinta Luz. Aqui eu peguei apenas um dos sonetos de Antero de Quintal, que diz, se refere a um poeta. Tu que dormes, Espírito sereno, posto à sombra dos cedros seculares, como levita à sombra dos altares, longe da luta e do fragor terreno. Acorda, é tempo. O sol, já alto e pleno, afugentou as larvas tumulares. Para surgir do seio desses mares, um mundo novo espera só um aceno. Escuta, é a grande voz das multidões. São teus irmãos que se erguem, são canções, mas de guerra e são vozes de rebate. Ergue-te, pois, soldado do futuro e dos raios de luz do sonho puro. Sonhador, faz espada de combate. Já essa de Queiroz, nascido em 1845 e faleceu em 1900. A fase realista de Eça de Queiroz é marcada pela trilogia Cenas da Vida Portuguesa, com as obras O Primo Basílio, Os Maias e O Crime do Padre Amaro. Nas obras, o autor monta um painel da sociedade portuguesa e retrata os múltiplos aspectos da vida cotidiana. A cidade provinciana, a influência do clero, a pequena e média burguesia de Lisboa, os intelectuais e a aristocracia. Sua biografia, José Maria de Eça de Queiroz, nasceu no dia 25 de novembro de 1845, em Póvoa do Varzim, cidade localizada no norte de Portugal. Era filho do brasileiro José Maria Teixeira de Queiroz e da portuguesa Carolina Augusta Pereira de Eça. Passou grande parte de sua infância na cidade de Aveiro, aos cuidados de sua avó. Mais tarde, foi morar no Porto, a fim de estudar no Colégio Interno da Lapa, no qual se formou em 1861. Seguiu os passos de seu pai, magistrado e par do reino, e foi estudar Direito na Universidade de Coimbra, graduando-se em 1866. Chegou a exercer a profissão de advogado e, mais tarde, de jornalista na cidade de Lisboa. Além disso, entrou para a carreira política, sendo nomeado administrador do Conselho de Leiria. Já em Paris, em 1886, casou-se com Emília de Castro Pampolha Rezende, com quem teve quatro filhos, Alberto Antônio Maria e José Maria. E faleceu em agosto de 1900, em Paris, aos 59 anos de idade. As características das obras de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz foi um inovador da prosa realista portuguesa, ao criar novas formas de linguagens, neologismos e mudanças de cintadas. Recebeu grande influência literária do escritor francês Gustave Flaubert, se afastando dos modelos clássicos. De maneira geral, suas obras abordam temas simples e do cotidiano, as quais estão permeadas de ironia, humor e, de vez em quando, de pessimismo e crítica social. Vale lembrar que o início do realismo em Portugal, recebeu marcado pela publicação do romance O Crime do Padre Amaro, escrito em 1875. Ao se afastar do idealismo romântico, Eça de Queiroz faz uma dura crítica aos valores da burguesia portuguesa e da corrupção da igreja. Mais tarde, Eça escreveu diversos romances, no qual enfatiza a questão da hipocrisia da burguesia aliada à análise psicológica das personagens. Um exemplo notório está na sua obra mais conhecida, O Primo Basílio, publicada em 1878. Suas principais obras são O Mistério da Estrada de Sintra, O Crime do Padre Amaro, A Tragédia da Rua das Flores, O Primo Basílio, A Relíquia, Os Maias, Uma Campanha Alegre, O Tesouro, A Aia, Adão e Eva no Paraíso, Correspondência de Fradique Mendes, A Ilustre Casa de Ramírez, A Cidade e as Serras. E algumas frases bem interessantes de... Essa de Queiroz. Quando não se tem aquilo que se gosta, é necessário gostar-se daquilo que se tem. Bora filosofar, galerinha? Até hoje, né? Até hoje, né? Os amores possíveis começam a morrer no dia em que se concretizam. Quem não conhece o poder da oração é porque não viveu as amarguras da vida. Pessoal, deixei umas atividades, vocês capricham, tá? Faz com vontade mesmo, que vale a pena, cai muito nos vestibulares, no Enem. E não esquece de fotografar. Manda lá no WhatsApp, manda certinho no GPA. Beijão com saudades. Fique com Deus. Beijão com saudades. Beijão com saudades. Beijão com saudades. Obrigado.